Primeiro, eu preciso dizer o seguinte, essa questão dos combustíveis é uma bomba armada pelo governo Bolsonaro, aliás, essa bomba veio desde o governo Temer, onde eles deram golpe na presidenta Dilma e um dos motivos do golpe, talvez o principal deles, é se apoderar da Petrobras, do petróleo brasileiro e entregar para o capital financeiro internacional, isso não é segredo para ninguém. Então, se eles puderem pegar a Petrobras, entregar para as empresas para ter lucro e distribuir dividendos para esses banqueiros internacionais, é o que eles querem. Então, eles deixaram uma bomba armada. E o que o Bolsonaro fez? Exonerou de impostos, mas não deixou recursos orçamentários suficientes para a gente tocar a máquina administrativa. Como é que você toca a máquina de educação, de saúde, sem recursos? E eles, ao invés de fazer o controle de preços na Petrobras, eles aplicam aquela política chamada de PPI, que é o preço internacionalizado da gasolina e do diesel e vão aumentando a gasolina e o diesel conforme o sabor do dólar e do preço internacional do petróleo. Isso aumenta, isso aumenta, a gasolina aumenta o diesel. Aí, ao invés de mexer nisso, que o governo Lula vai mexer, já avisou, nós vamos fazer isso, não adianta eles tentarem dar golpe, mas nós vamos mudar o conselho da Petrobras para poder exatamente ter uma visão correta de qual preço que é justo de gasolina e diesel no Brasil pela Petrobras. Ao invés disso, ele desonera impostos e, com isso, diminui a arrecadação que é necessário para aplicação de políticas públicas. Então, ontem, o que o governo fez foi desarmar essa bomba. Ou seja, nós vamos voltar a ter impostos. Aliás, um deles, que já existia, foi recriado, que é o Imposto sobre Exportação de Óleo Bruto. E, com isso, nós vamos poder ter recursos onerando o mínimo possível o valor da gasolina e do diesel. No caso da gasolina, terá um aumento em torno de R$ 0,36, mas isso vai também ter um decréscimo no valor do álcool, que é exatamente para contrabalançar, vamos dizer, de um combustível mais limpo. Então, essa foi a saída que o governo teve. Então, a oneração foi pequena e nós vamos ter recursos para bancar políticas sociais. Daqui a pouco, a gente fala nelas. Eu acho que foi uma julgada correta do governo do Lula, mas já apontando, e foi isso que ficou claro ontem na conversa com a Haddad, que nós vamos mexer na política de preço da Petrobras. Não pode ser essa PPI que está aí, cujos aumentos são feitos com base no preço internacional da gasolina e não daquilo que a gente tem condições de fazer através do refino do óleo bruto no Brasil.